Vitor Irajá, explica para a gente qual foi o motivo, quais os motivos do recuo. Dinheiro, Leandro. Dinheiro. Receitas. Isso porque o Brasil era, antes da suspensão decretada pelo Supremo Tribunal Federal, determinada pelo Supremo Tribunal Federal, o Brasil era o sexto país com mais usuários ativos do X. Isso não é desprezível do ponto de vista, inclusive, de receitas publicitárias por parte da rede social de Elon Musk. Vamos lembrar, Elon Musk comprou o X em 2022. Ele pagou cerca de US$ 43 bilhões pela rede social. Do ponto de vista global, segundo dados da estatista, antes da suspensão, o Brasil era o sexto país com maior quantidade de usuários ativos, com 22,1 milhões de pessoas. No cenário global, segundo uma pesquisa da Cantar, 26% dos profissionais de marketing planejam cortar gastos com publicidade no X no ano que vem, em 2025. Um dos fatores seria exatamente uma preocupação com as associações políticas por parte de Elon Musk e essas empresas associarem, portanto, suas marcas a algum tipo de candidato, algum tipo de movimento político. De acordo com o jornal The New York Times, no ano passado, o X perdeu cerca de 52% da sua receita publicitária nos Estados Unidos, com ganhos totais caindo para US$ 1,1 bilhão. No primeiro ano depois da compra do X, ou seja, entre 2022 e 2023, os usuários mensais do X caíram 15%. Em janeiro deste ano, o X já tinha perdido 71,5% do seu valor de mercado desde que ele foi adquirido por Elon Musk, segundo a empresa de investimentos Fidelity. Portanto, sendo o sexto país com o maior número de usuários ativos, é de fato um ambiente relevante para Elon Musk, ainda mais nesse cenário em que há uma preocupação global com a perda de receitas publicitárias, Leandro. E aí